Como a Copa está refletida no interior do país, longe das cidades-sede? Atrás dessa resposta, o Sport TV acompanhou o Dia de Jogo do Brasil no meio do sertão do Ceridó, no Rio Grande do Norte. Uma área que quebra o estereótipo de sertão como lugar quente e pouco desenvolvido. Na Serra de Santana, o dia nasce com a temperatura de 16 graus. Estamos no sertão do Ceridó, a uma altitude de 700 metros. Aqui é friozinho sempre. Lá embaixo, a cidade de Polo, Currais Novos, tem 40 mil habitantes. Aqui em cima, Lagoa Nova, tem 14 mil habitantes. O pão das seis da manhã sai da fornada e acompanha o assunto do dia. Hoje a gente vai assistir jogar aqui, os clientes vêm, já começam a assistir com gente, a gente entra em clima de Copa. Na Casa de Farinha, uma das bases da economia local, nada de expediente. Por causa da Copa e das festas juninas, ela só volta a funcionar na semana que vem. O pessoal não queria trabalhar, queria passar o mês do período da Copa. E aí a gente fez um acordo para quando for o jogo, um exemplo, que vai acontecer a quatro ou cinco horas, a gente vai acabar mais cedo e libera o pessoal e eles vão assistir os jogos. E a venda de seu Francisco ficou toda enfeitada. Diz ele que consegue vender tudo, mas com uma condição. Só vem comprar depois do primeiro gorro. Depois do primeiro gorro, o que tiver eles levam. Homem, mulher, menino, criança. Além da economia local, a região tem atraído a atenção de investimentos internacionais para a energia eólica. Na serra, correm ventos acima dos 30 km por hora e estão previstas 600 torres no que pode ser uma das maiores usinas eólicas do país. Na obra, os operários são liberados uma hora antes do jogo do Brasil, para desespero do engenheiro espanhol, que nem quer mais saber de Copa. O sentimento de Copa aqui está na praça, em frente à capela, em Bodó, mas também está no muro da casa do seu Balmy, o pintor da cidade, que fez isso só para receber a família para os jogos. Está faltando uns 30 minutos para o jogo e fazem uns 19, 20 graus na cidade. Mas uma coisa vai ajudar a aquecer a noite de hoje. É véspera de São João e, como é tradição em todo o Nordeste, as famílias põem fogueiras na frente da casa, para agradecer ao santo. Na pousada de Seu Gilberto, mais de 100 pessoas reunidas em torno do telão. Eu moro numa cidadezinha de 15 mil habitantes. Eu nunca vi tanta felicidade. O padroeiro da minha cidade é São Francisco, mas São Francisco está ficando atrás, alegas da alegria que o povo tem com a Copa do Mundo. No Ciridó ainda tem festa no mês para comemorar o dia de São Pedro, 28 de junho. E, claro, para as oitavas de final também.